Olá, psicos! No episódio passado, conseguimos aprender a como pegar diversos e diversos iniciais. Shine, sim, são de todas as regiões, pelo menos até então, no momento em que o jogo foi lançado, pelo menos a última atualização. E, mano, no episódio passado eu falei bastante sobre o Machado, só que eu não tinha certeza se era o Machado mesmo que estava lá, e eu deixei isso bem claro. Porém, nos comentários, vocês me disseram que sim, vocês conseguiram o Machado. Então, será que é ele mesmo que está lá? Se for, mano, já temos aqui aquele item que eu mostrei pra vocês agora, achar ele aqui que vai ser complicado, que vai inventar, tá uma bagunça. Esse, Spectrum, mano, caraca, se eu consigo pegar o Machado, bota o EV dele, alto pra caraca, e ainda consigo aumentar o IV dele, que o jogo ainda não mostrou como fazer isso, mas talvez tenha como, velho, o bagulho vai ficar doido. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu não sei se eu subo aqui, desço o sarrafo em geral, realmente não sei, ou se eu vou direto pegar a bike e já vou resolver os caôs. Eu acho que eu vou pegar a bike e vou resolver os caôs primeiro. Aqui, eu já reboquei uns e outros, reboquei mesmo pra ficar mais fácil pra passar. A batalha, por incrível que pareça, não tá tão difícil. Depois que evoluímos, no caso, o Infernepe chegou em sua última evolução, brabo, brabo, brabo. Essa lenda também chegou em sua última evolução, creio que essa seja a última evolução dela, já que eu quase nunca a uso. E tá aqui o Vioplume, agradeço demais ao nosso queridíssimo amigo Nescao Game, que ele disse, salve o Tupcyc, se não me engano, dá pra evoluir a Glow com a Downstone. Muito obrigado, realmente dava. Tu é o teu máximo, cara, tu é brabo demais. Vamos pegar a bike aqui. Ih, meu consagrado, pra pegar a bike é necessário eu possuir um B-Ticket. Esse, de fato, eu não sei como eu faço pra pegar. Mas, tudo indica que primeiro teremos que derrubar a Team Magma. E é o que faremos. No episódio passado, tava difícil. Admito, tava difícil. Talvez agora esteja menos. Pelo menos é o que eu imagino que esteja. E ó, é, não tão. Não tão difícil e não tão fácil. Mas, Alien, é tu. Nossa, botei ele na hora, mano. Olha isso. Na hora, na hora, na hora. Caracas. Eu vou ter que ficar voltando pra me recuperar o tempo todo. Isso aqui é aquele tipo de jogo que, de fato, você tem que ficar voltando e voltando e voltando e voltando a todo momento. Porque, né, o jogo, ele te incentiva a isso. Incentiva não. Ele te obriga a isso. E isso não é reclamação. Uh-uh. Muito pelo contrário. Ele sabe o momento correto de colocar as lutas. Não é aquela luta massiva e chata. Não é. É um bagulho mó maneiro. Eles têm a dosagem correta pra isso. Próxima batalha é aquela situação, falei pra vocês. E, nesse jogo, as batalhas são difíceis. Então, diria que não vale a pena pular as batalhas. Mas, sim, mantê-las. E, beleza. Conseguimos vencer. E aqui tem uma coisa muito importante, exatamente nessa partezinha aqui. Se você perde, os caras sabem que você perde. Então, eles ficam te zoando. Portanto, eu digo pra vocês. Não percam. Aqui, eu acho que eu vou lançar o Left Over. E a nossa vida é muito importante. E, de resto, eu deixo o Lucky Egg mesmo. Porque, né, não sei como é que vai ser. Já vou salvar o jogo aqui, porque, na moral, se eu perder pra eles... Cara, eles vão ficar me gastando. É muito. Aí, agora, me diga onde tá o Groudon agora. Beleza. Aqui, a história é diferente, porque é excelente. E, mano, vai ser uma batalha atrás da outra. Ah, se eu tivesse um psíquico agora. Nossa, ia ajudar bastante. Nossa, já envenenou o campo. Aí, me ferra. Aqui, caiu com o Hit. Beleza. E você? Se eu sair, eu vou ficar envenenado. Então, mano, eu tenho que arriscar. Fire Punch, beleza. Ótimo e perfeito. Deu muito bom. Outra batalha consecutiva. Eu posso arriscar o Alien. Vai lá, garotão. Ih, nossa, mano. E o Charge? Quais as chances? Olha isso, cara. Olha isso. Não, mano. Mandou mal, mandou mal. É que eu vou tentar amassar no Thunder Punch, mano. É, foi um só. Primeira evolução, é tranquilo. Já aqui, mesma coisa, né? Mesma coisa. Nossa, moleque. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não vou conseguir derrubar o último. Certeza que eu não vou. Ter batalha, ele vai ser mais rápido. É, ele vai ser mais rápido. Ó. Consegui dar um Close Combat, mano. Que bom. Só que eu morri. Ó. Morri. Caraca, pior que ele vai me gastar agora. Ó, acabei de ir pro centro. Beleza. E agora indo pra lá, pelo menos nas versões antigas, o diálogo mudava. Vamos ver agora se vai mudar. Olha lá. Pô, cara, tu de novo? Tá pronto pra tomar uma surra? Pô, tá agora sim irás perder. E de fato, você não batalha contra o primeiro cara. Você já batalha contra o outro. E aqui é muito mais do que óbvio que a gente tá indo muito mal. Porque temos apenas três Pokémon. E um jogo que, óbvio que você não tem que ter apenas três Pokémon. Porque seria esculado. Você tá praticamente zoando o jogo fazendo isso. E vocês sabem que eu sou imbecil. Eu tenho o costume de zerar jogo com, às vezes, três Pokémon. Quatro, cinco. Capara é quase incompleta. E se eu faço isso aqui, mano, não tem condições. Eu tô quase botando dois aquáticos nessa parte. Burrice? Sim, tô quase. Uma curiosidade bem boba, mas que, sei lá, talvez mude a sua vida em alguma coisa. É que nessa partezinha aqui, em outras versões, na verdade é aqui. Exatamente, é aqui. Eu acho, não tenho certeza, eu acho que tinha um Poipoli. Acho que é Poipoli aquele Pokémon que vira Nagar na del. Cara, tinha esse Pokémon aqui. Cara, eu tô quase lançando um Kenga. Quase, quase, quase. Na moral, na moral, na moral, na moral. Eu não gosto muito de jogar com o Pokémon que eu já joguei, mas... Aqui a situação pede, cara. E pede muito. Na real, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui e vamos pegar algum Pokémon que normalmente não daria pra gente pegar. Eu vou na área de... Speed? Não. Defesa? Pode ser, mas... É, acabei de achar um Pokémon interessante. Groundfly, caso próprio Glide. Só que sabe qual é a coisa engraçada? Eu esqueci de usar o item pra liberar a Cat. Olha só que engraçadão que vai acontecer agora, ó. Ó, ó, ó. Pô, é, moleque. Besteira. Tá aí ele. Agora sim, vai dar pra gente capturar, tranquilão? Só que esse aqui é aquele caso cabuloso que eu sim vou ter que pegar. Uma NETF decente, porque, mano, convenhamos que Tímid não seria bom. É, devo admitir que ele é um pouquinho difícil de aparecer, hein? Ele, de fato, é bem difícil de aparecer. Por isso, tô tendo que passar por umas poucas e boas. Bom, como tava demorando muito, eu acabei pegando essa NETF. Eu sei que mais pra frente dá pra mudar. Real, dá mesmo pra mudar. E essa foi a melhor NETF que eu encontrei até agora. E, cara, sobre esse item que eu acabei de usar, o Unlock Cat, tenho certezas que você vai usar ele, porque só dá pra você usar uma vez, aparentemente, em cada local de treino que você vai. Ele não aparece todas as vezes que você entra. Tanto que quando eu perdi o meu primeiro, fiquei desesperado. Então, agora, o que nos resta fazer aquele upgrade Marotax? E vamos ver como é que vai ser. Normalmente, pra gente evoluir o nosso bichinho, teremos que ter esse item, o Razor Fang. Ele não tá em inter de evolução. Mas, opa, vocês viram que apareceu um cara aqui do meu lado, do nada? Nossa, que creep. Mas, normalmente, pra você evoluir, ele vai ter o foco. Enfim, pra você evoluir, você precisa botar esse item nele e upar um level. Não é difícil upar. Aliás, é um pouquinho. Mas tem que ter paciência. Porque é Pokémon. Esse jogo aqui, cara, você vai formar muito. Vai grindar muito. É paciência. E aqui, eu não posso colocar o Lucky Egg. É o que mais me ferra. Então, correr pra lá e pra cá e upar igual um maluco. Na real, eu vou fazer isso de um jeito mais fácil e mais simples. Eu vou tentar vencer o pessoal lá da equipe Rocket. Vou ver se eu consigo pegar também um golpe Ground aqui. Se já tiver o Earthquake, nossa, vai ser muito bom. Não, mas temos acrobatic. É, temos acrobatic. Agora sim, as coisas vão ficar cabulosas. E uma coisa estranha é que o nosso Infernape, ele conseguiu aprender alguns moves. Agora, ele já não consegue mais. Então, por exemplo, o Frame Troy. Eu ainda disse no vídeo passado. Inclusive, o Frame Troy, cara, o golpe, pra mim, é o golpe mais bala que tem de fogo. Se bem que tem golpes melhores hoje em dia. Muito mais óbvio. Mas, ainda assim, é uma coisa boa. E, antes de qualquer coisa, eu acho que eu vou para o EV. É, eu vou para o EV do nosso carinha aqui. Já que a native dele não tá das melhores. Mas, bora sim. Bora sim. Bola para o EV de ataque dele. E depois o despedir também, porque ele é muito rápido. Tá bem? Não, vou não. Vamos diretamente lá. Vamos tentar rebocar a rapaziada. Conforme for, aí eu volto. Se eu tiver muito papel. Eu ia ter a primeira batalha contra o Koffing. Já comecei errado, né? Mas, vamos ao turn. Beleza. E pode ser do Infernape. Amassa lá. E, deu bom. Tá fluindo. É real. Aqui, clink. De boa. E, você, você acha que não é problema. Ah, fiquei envenenado. Óbvio que é problema. Agora tornou-se um problema. Eu acho que dá para eu te levar. No caso, com... Nossa, moleque. Caraca, me ferrou. Foi com tudo. Como é que pode? Os bichos são muito, muito, muito inteligentes. Já tomei um Wisp ali. Thunderpunt também. Ó. Caraca, mano. Nossa, mano. Que vacilo. Um tá poisonado, o outro tá burning. Como é que poisonado é menos? O burning que é o problema. É. Acabou caindo sozinho. E... Nossa, eu acabei ganhando. A gente não luta contra o cara. No caso, contra o líder. O Mr. Stone, presidente desse centro, ok? Tá atrás do Groudon. Beleza. E o B-Ticket. O Ticket da bike. Muito bom. Poké Neve. Olha só, Poké Neve. Não é Dex Neve. Que pena. E o nosso Glaga tá quase evoluindo. O que é muito bom. Apenas o pessoal autorizado poderá passar. Dei minha volta, ok? E olha lá, mano. Salveu esse cara do cara mó ignorante. E esse shopping aqui vende praticamente boa parte das Pokébolas. É interessante, sim, passar ali daqui a pouco. Aqui, se eu não me engano, tem um cara que faz um quiz. Que é interessante. Você gostaria de fazer o teste? Beleza. E a resposta? É Looted. Óbvio pra sua pergunta. De novo, você é o Pokémon mais pesado do mundo, não. Já foi um dia. Eita, pelo menos. É? Estranho. Mas tá, convenhamos. Digamos que ele é, né? O Pokémon mais pesado. O bicho não fica muito satisfeito depois com... Nossa, mano. Quanta coisa, hein? Mas o prêmio é o Asp Share. Algo que nós já temos. Quero dar uma Everstone. Algo que você já pode comprar. Bem tranquilo. E a partir do momento que você liga pro Mr. Stone, ele fala sobre a bike. No caso, você pegou o B-Ticket. Isso é óbvio. E com o B-Ticket, podemos pegar a bike, subir as montanhas. E são nas montanhas que tá a líder. Cara, se não for o Machado, eu vou ficar com uma cara de esquisito. Na moral, eu tô falando o tempo todo que é o Machado. Bom, acabei de par. Até que enfim. Mas foi apenas um level e é isso aí mesmo. Com um level apenas, conseguimos virar um Glasgow. Vamos dar uma olhada na sua base de status? A defesa dele continua predominando. A ataque físico dele continua alto. A speed dele também. Porém, o Special Ataque dele, cara, nem sonha em usar. E a Special Ataque de Defesa dele, por mais que a nature dele esteja aumentando a Special Ataque de Defesa, não é seu melhor status. Agora, o Aprendedor of Quick aí, cara. Na moral. Oh, Ice Fang, Poison Jab. Oh, já apareceram golpes novos. Logo, logo, teremos aquele Poison Hill. Se o jogo me permitir, aí vocês vão ver a bruxaria acontecer por hora. Eu vou optar pelo Ice Fang. Por quê? Ele pode me ajudar em algumas situações. Enquanto aqui, vamos obter Ticket. Pegar aquela bike marota. No caso, a Match Bike. Se bem que eu acho que eu consigo ter as duas bikes ao mesmo tempo. Por conta do centro do Pokémon. E é exatamente aqui que eu consigo pegar o item. Antes mesmo de falar com a líder. Vamos registrar aqui. E dar aquele impulso maroto. Aí sim, deu muito bom. É que eu acho que pra pegar, assim, minha memória pode estar uma droga. Mas eu acho que a gente vai ter que voltar lá na primeira cidade e pegar. Ai, sabia, mano. De e-mail. Nossa, mano. Que vacilação. Mas de boa. Agora a gente já sabe mais ou menos o que tem que fazer. Vai lá na primeira cidade rapidão. Você já sabe como é que funciona. E aí, voltarei. Como eu não sei quantos ele quer. Eu vou pegar logo 10. É bom pegar o item exageradamente. Porque senão o diálogo pode acabar se repetindo. Não que o jogo esteja bugado. Mas sim por ele não dizer a quantia. E será que agora dá pra gente inteira ir com a árvore? Porque no vídeo passado apareceu aqui e falei sobre Honey. E agora? Acho que tá coberto de mel. É, em breve. Mano, isso é Shine? Sei lá. Vamos pegar. Pegamos um Caterpie que é Shine. É Shine sim. Fato. Até a cor dele mudou ali. Interessante. E bom, se um dia você quis ver uma Butterfree Shine, tá aqui. Bonita até. Interessante. Porém, a base de status é bem baixinha, baixinha, baixinha. Porém, lembre-se, esse jogo, ela tem mega evolução. Inclusive, chata pra caramba. Então, vale a pena. Eu só não vou colocá-la na minha party, porque minha party tá muito fraca. Na Pokémon Voador. Se eu coloco ela, aí fica bem mais fraco ainda. O bagulho tá praticamente mono super efetivo voador. Aí nem rola. Por isso que eu coloquei o Glauco. E é meu consagrado. Beleza? De um e-mail, tenho. Tá aí, criou esse tag. Ótimo. Espero que seja útil. Cara, isso aqui vai ser muito útil, cara. Fora que pra pegar a cara, vai ser um bagulho doido. Se você precisar de um money, é interessante você fazer isso aqui. Comprar max elixir. No caso, um. Comprando um, você ganha cinco. Infelizmente, eu não tenho nenhum vale-ticket. Mas já ensinei pra vocês como é que pega. Então é só fazer aquele esquema. Com isso, dá pra dar aquele crafting maroto. No caso, da outra ball. E tentar pegar uma master ball. É o que eu vou fazer. No fundo, eu sabia que eu não ia conseguir. Por isso, eu disse tentar. Mas agora fluiu. Perfeito. Dá pra ter mais. Isso é mais do que um fato. Mas essa aqui é específica e exclusiva pra um pokémon. Vamos tentar agora por esse lado. Se tiver um túmulo vazio ali, aí sim. Sabemos. Aí, exatamente. Agora aqui é mais do que um fato que dá. Dá pra termos o que eu quero. Só que salva o jogo antes. Ó, beleza. Um e... Machado! É, garotão. Aqui eu quero uma native decente. Por isso eu peguei a master ball. E ele veio... Olha só. Ela veio com a habilidade técnica. Sensacional. Cara, muito bom. Mas, uma coisa mais do que óbvia, eu quero um adamante ou um Jolie. Depende da... É, o ataque físico dele é muito bom pra adamante. É, consegui por fim Jolie. Demorou um pouquinho, mas... Fluiu, fluiu, fluiu. Ele veio com a mesma habilidade. Ele sempre vem com a mesma habilidade, que é excelente. E ele veio com o item Spectral. No caso, foi o item que pegamos. Ou seja, nem precisava pegar o item, já que ele ia vir com ele. E uma coisa ruim é que vamos ter que tirar o nosso mamaco. Pois é. Que já temos um fight. E ao tirá-lo, podemos colocar um outro pokémon de fogo com outra tipagem também. Mas o mamaco, ele não pode ficar, pelo menos se estiver junto com o machado. Depende do contexto. Depende do ginásio. Esse agora, eu não acho uma boa ideia. Justamente porque é fada. Então, vou ter que pensar um pouco. Mas, essa eu deixo pra vocês. E aí? O que eu faço? Mantenho o machado? Ou mantenho o mamaco? Mantenho o mamaco?